Passei um tempo sozinho, ouviu esses rap que eu fiz desde o ano passado Os que não tinham esperança disseram pra mim que se sentindo representado Teve MC que falava de si, pra se promover, só papo furado Um sumiu, a outra fariu, vem Deus que morreu, um tá cancelado Ser menor, contando uma ló num prédio bolado Traz de boboa, meu nome é major, só fico isolado Tudo sozinho, com fogão rasas planados Por onde eu passo, os que duvidou tá tudo calado Ser menor, contando uma ló num prédio bolado Traz de boboa, meu nome é major, só fico isolado Tudo sozinho, porque falcam fogo, o fogão rasas planados Chama atenção por onde eu passo, os que duvidou tá tudo calado O bagulho doidão que eu passei, hoje eu vivo uma vida que vem Sai da frente, o major tá sem freio Líder do povo, o preto, o Cassius Clay Preferência, ele se pôs, preferência, Guns and Rolls Meu inimigo, ele se pôs, ele conhece várias neuroses Arma preferida, pôs, posso me anotar, meu vinho e fala Só te amo quando luta bem Dor mudou o meu comportamento Louro não, sentimento É meu mérito, eu planto e eu colhi Cala a boca, abafala de mim Foi o homem que inviste em mim Minha voz parou no país Essa massa eu não mordi Eu não mordi Aqui, em outro pique Dividi, com a minha baby Verde, eu repi Eu não esqueci Bicho frio E a rap não é nada É só um cigarro pra mim Ela quer... Tu fala em particular Seu lugar no topo Vou te levar lá Ela quer minha alma O diabo tá em todo lugar Mas o meu Deus é maior Mas o meu Deus é maior Me chama de mister depois disso Amém que eu cantar Jimmy Eu vou pra uma ilha depois disso Isso é um fato Enquanto mais dinheiro, mais problema Isso é um fato Eu só quero contato Contato da pele dessa baby mama Vamos pro motel com o teto retante Pra fuder fumando maconha Não tem ninguém que tá...